E quem é que tá cantando? É Iazun Santos e Marina Mendonça As duas tem a mesma voz É verdade E você não sabe quem tá a Maria Mendonça? Eu sabia fazer, tio, agora eu não sei mais Eu sabia que tava cantando quando eu era pequenininho Cresceu com a voz, aí cresceu a voz, cresceu a voz Tá um furego Cresceu um monte de coisa em mim, tu não tem noção, hein, tio? Eles agora querem nem saber Isso, deixa a Pascar Brita Se eu consigo ainda fazer alguma coisinha parecida Sim, Marina Mendonça Deixa eu botar meu óbvio Aguanta o suor, meu Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender Tá feito, tá feito Manda um beijo pra Flávia do Ciclávio Flávia do Ciclávio, a diretora do sindicato Do Ciclávio, isso Ela tá te assistindo e gostando de você também Oh meu Deus Chama-nos dados, Flávia E eu acho que ela tá solteira, viu? Ah, mas... É, ela tá solteira, padre, viu? A galega bonita para Imbana, a galega bonita tá gostando Vamos dar alô ali pra Reineira Reineira de Santos Onde fiz aniversário, me deu uma música E nem falaram, nem tocaram minha música Reineira de Almeida, bairro Mapuco E as mim em Santos, apenas um sorriso Tocando logo duas agora, as duas, que é pra agradar E as mim em Santos Já tocou as duas gêmeas de voz Rayane do Acre Olá, sou Rayane aqui do Acre Gostaria de ouvir Rio Negro e Solimões Ninguém faz igual Oh Acre, um abraço pra todos aí do Acre Andressa da Baixada Santista Será que é Andressa que tu pede? Não é não Andressa da Baixada Santista Olá, meu nome é Andressa Manda um beijo pra mim E pra Adriana e Manoel E Amanda, eu moro em São Vicente, São Paulo Toma sério Abaço pra todos Um abraço aí pra todo mundo Cristiane, oi Cristiane, tudo bom? Meu amor Boa tarde Gostaria de ouvir a música de Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro, sou Cristiane da comunidade de Paracuba Altazes, no Amazonas É da Amazonas Um dia eu vou conhecer a Amazonas, entendeu? Maria, tudo bom, Maria? Eu me chamo Maria Sou de Uberaba Gostaria de ouvir a música de unha pintada Pode ser qualquer uma Bacana, a maioria, cheiro pra você Eu vou ouvir a música de unha pintada É só colocar qualquer música Eu ia pintar tudo É, tá bom Fátima, tudo bom? Papadão, tudo bom já, hein? Tá bem perto da gente Olha lá na Vila Júlia Muito querido, boa tarde Moro na Vila Júlia Enseada, gostaria de ouvir Luan e Vanessa Quatro semanas e meia de amor Um abraço para os seus subinhos Dê beijos Ô, Fátima Um beijo pra você também Pra mim, tu manda um abraço, né? Pro Zé, você, o Zézinho Você manda beijo Exatamente Você tá entendendo como é que isso é Boa tarde, Rodrigão Sou se manda de Pindorama Alagoas Lá pra lá de uma nossa cotidiana É, ó Toca aí a música de Romeu Cinco motivos Muito bom, Simone Cheiro pra você Todas as suas alagoanas Elivânia Olá, boa tarde Sou Elivânia da cidade de Cariri Assum Do Ceará Toca pra mim Eduardo Costa Elivânia Cheiro no seu coração Sua linda Andréia Hoje sou de Arapiraca 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 de Alagoas Me chamo Andréia Duas, por favor Se tiver Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra minha filha E Maria Marçal O que está tocando a música da Minha Zaroia Boa tarde, Chico Gato Minha Zaroia, se você estiver ouvindo uma abraço De Nova York E em Maranhão tem Nova York também Olha só Boa tarde, abraço Chico Gato de Nova York e Maranhão É, bagulho Chico Gato Ó, Jacônia Boa tarde Quem está falando Jacônia 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 de Araripina De Pernambuco Quero ouvir a música De Luan Andréia De Namorando ou Não Sim Sim Passa o telefone E fala que você veio fazer Aqui no programa Se estiver ouvindo aí Minha Zaroia Deixa eu mandar um abraço Pra ela rapidinho Se você estiver me ouvindo Minha Zaroia Eu estou te vendo Por completo Você está vendo dois de mim Mas eu ainda te amo Por completo E esses dois É o sobrinho E o tio Não Ela está me vendo dobrado Ela vem em mim Doar Ah, tipo de Elas Aranhas Isso é um teste De mesmo Bora lá Manda sua música É 13996622380 Chama que é sucesso